Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje a nossa aula é sobre a vacina BCG. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e também ativar o sino de notificação para você ficar sabendo das nossas mais aulas. E aproveita também, deixa o seu like, que isso é muito importante para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, convido você a ficar até o final dessa aula. A apresentação da vacina BCG. A vacina BCG, a vacina do bacilo de Kalmetingeri, ela é apresentada na forma liofilizada. Então, nós temos uma ampola com os liófilos, que é uma ampola multidose, que é acompanhada de uma ampola do seu diluente, que é específico para a vacina BCG. A composição da vacina BCG. Ela é preparada com bacilos vivos a partir de cepas do micobactério bovis. É atenuada com glutamato de sódio. A subcepa é a Moreau, Rio de Janeiro. Qual a indicação da vacina BCG? Ela é indicada para a prevenção das formas graves da tuberculose, que é a forma miliar e a forma meníngia. Com relação ao esquema da vacina BCG. Ela é feita com dose única ao nascimento, nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade. Se não for possível, pode ser também administrada até a idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias, nas unidades básicas de saúde. Com relação à dosagem a ser administrado da vacina BCG. Segundo a nota informativa, de número 18 de 2018, foi inserido agora um novo laboratório que produz a vacina BCG. Então, nós tínhamos antes o laboratório FAP, onde a dosagem de administração era 0,1 ml, e hoje nós temos também o outro laboratório, que é o laboratório sério do Instituto da Índia, que é dividido em duas dosagens. Então, nós temos 0,05 ml para crianças até 11 meses e 29 dias, e 0,1 ml para crianças a partir de um ano de idade. Então, muito cuidado na hora da administração da dosagem da vacina BCG, porque a dosagem vai depender do laboratório produtor. Qual a via de administração da vacina BCG? A via de administração é a via intradérmica. A única vacina do calendário básico pela via intradérmica é a vacina BCG. O local de administração da vacina BCG é na inserção do músculo deltoide direito. O músculo deltóide direito, essa localização, é para identificar a cicatrização da vacina. O armazenamento e a conservação. Ela deve ser armazenada entre uma temperatura de mais 2 graus Celsius e mais 8 graus Celsius. Deve ser protegida da luz solar. A vacina tem validade, após a sua constituição, de até 6 horas, desde que mantida em condições adequadas de conservação. Então, vamos falar agora da evolução da lesão da vacina BCG. No momento da administração, irá formar uma pápula esbranquiçada, que em torno de 3 a 4 semanas vai surgir um nódulo, que é um caroço, no local. Entre 4 e 5 semanas, esse nódulo vai evoluir para uma pústula, que é uma ferida com pus. Essa pústula, ela vai evoluir para uma úlcera, que é uma ferida aberta, em torno de 4 a 10 milímetros de diâmetro. E entre 6 a 12 semanas, finalmente nós vamos ter a formação de uma crosta, e aí nós vamos ter a cicatrização com a marca que irá ficar da vacina BCG. Atenção para o peso da criança, que a administração da vacina BCG, ela deve ser adiada quando a criança apresentar um peso inferior a 2 quilos, devido à escassez do tecido cutâneo, que é o panículo adiposo, e quando ela apresentar lesões também graves na pele. Segundo a nota informativa de número 10 de 2019, as crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que contém em seu cartão de vacina o registro da vacinação, mas que não apresentam a cicatriz vacinal após 6 meses, não precisam mais ser vacinadas. Então agora nós vamos resolver algumas questões referentes à vacina BCG. Eu tenho uma questão de 2021 da Banca da Prefeitura de Seara. Então a vacina BCG protege contra as formas graves de tuberculose e sua aplicação deve ser adiada quando o peso da criança for inferior a 2 quilos, ainda sobre a vacina BCG. Então vamos analisar os itens abaixo para a gente identificar quais dos itens estão corretos e marcar a alternativa correta. Então vamos analisar o primeiro item, que diz assim, criança vacinada que não apresentar cicatriz vacinal da administração deve ser revacinada dentro de dois meses. Nós vimos então que a nota informativa de 2019, né, traz para a gente que as crianças que foram vacinadas e que contém em seu cartão o registro da vacinação que não apresentaram a cicatriz após 6 meses, não se recomenda mais fazer a revacinação. Então esse item, primeiro, está errado. No segundo item, a dosagem da vacina é de 0,1 ml. Então nós vimos que o laboratório FAP traz essa dosagem de 0,1 ml. Então essa alternativa também está correta. Alternativa terceira. A via de administração da vacina é a via IM, que é a via intramuscular. Então nós vimos que a via da vacina BCG é a via intradérmica. Então esse item não está correto. Então eu tenho aqui, né, o primeiro item não é correto. Eu tenho o segundo item correto e o terceiro também não é correto. Então eu já posso automaticamente já eliminar aqui algumas alternativas abaixo. Então as que trazem o item 1, que é o item primeiro, já podem ser eliminadas. Então eu tenho aqui a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E já podem ser eliminadas. E nós vimos que o segundo item, ele está correto, tá? Então a alternativa que traz o segundo item é a alternativa C. Vamos analisar então as outras alternativas. A alternativa do item terceiro também está incorreto. Então, lógico, né, pela sequência aqui da alternativa, eu tenho correto o item 4 e o item 5. Então o item 4, a vacina deve ser aplicada na inserção inferior do músculo deltóide direito, tá certo? E no item 5, a vacina deve ser aplicada ao nascer e em dose única também. Então essa alternativa correta é a alternativa C. Nessa próxima questão do ano de 2021. Então no que se refere à vacina BCG, analise os itens a seguir. E ao final assinale também a alternativa correta. Então nós temos três itens aqui para a gente analisar. Vamos ver o primeiro item. Não pode ser administrado paralelamente à outra vacina. Então, a vacina BCG, ela não tem contraindicação da administração dela com outras vacinas. Tanto que, junto com a vacina BCG, a criança também faz a vacina da hepatite B. Então esse primeiro item, ele não está correto. Então eu já posso eliminar aqui a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E. Então só me resta a B e a C. No segundo item, deve ser administrado a partir de dois meses de vida. Então nós vimos que a idade preferencial para a administração da vacina BCG é a partir do nascimento, nas primeiras 12 horas, tá? Mas a criança também pode receber essa vacina até na idade de quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Mas a idade preferencial é nas primeiras 12 horas ao nascimento. Então esse item segundo não está correto. Então só nos resta o item terceiro, que deve ser administrada o mais precocemente possível de preferência após o nascimento. Então a nossa alternativa correta é a alternativa C. Nessa próxima questão de 2020, vacina cuja indicação são as formas graves de tuberculose. Então nós vimos que a indicação da vacina BCG é prevenir as formas graves da tuberculose. Que aí nós temos a forma miliar, que é uma forma mais difusa da tuberculose, e a forma também meningia, que compromete, que causa uma inflamação, né, levando a meningite. Então aqui nas alternativas, né, nós temos DTP, tripsiviral, tetraviral, BCG. Então nós vimos que a vacina BCG, ela previne contra as formas graves da tuberculose. Então a nossa resposta correta é a alternativa D. Então pra você que chegou até o final desse conteúdo, se você gostou, comenta, tá? Deixa o seu like também, aproveita para se inscrever, porque aí você vai ter acesso a todas as nossas aulas. Ative também o sininho de notificação, que você vai receber uma mensagem das nossas novas postagens, dos nossos novos conteúdos, ok? Eu aguardo você na próxima aula.